Não é nepotismo, o pessoal bota no meu frente, nepotismo, 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 a maioria tá lá, Haddad III e o Lula livre, né? Não é nepotismo, não é nepotismo, se fosse, você achou que eu cometei um crime? A impossível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Associação do Senado e depois pelo plenário do Senado também. E mais ainda, o que é importante? Eu sei que todo mundo gostaria, que fez o Tamaraty, de ser embaixador lá, todo mundo. O cara tá falando, cadê a meritocracia, presidente? Nos últimos anos, de 2003 pra cá, me aponte uma boa ação, dois diplomatas que estavam nos Estados Unidos, na época petista, fizeram de bom o Brasil. Nada, 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 porque era indicação política, tá? Política, no mau sentido, com viés de esquerda, tá? Questão do Eduardo, vou defender meu filho. Ah, o cara é fritador de hambúrguer, além de fritar hambúrguer, entregou pizza também, pode botar aí na matéria. Por que que ele entregou pizza e fritou hambúrguer nos Estados Unidos? Porque ele queria um tempo atrás, capítulo? Aperfeiçoar ser inglês, tem que aperfeiçoar lá. Daí queria que eu, no primeiro momento, né? Pai, o que tu acha aí se eu me bancar ou ficar seis meses nos Estados Unidos? Falei, ficar fazendo o que seis meses? Vai trabalhar, pô. E foi trabalhar. Tá falando o que mesmo? Assunto mesmo? Tá falando da pista. Da pista. Motor táxi. Pizza, Eduardo. Eduardo. Então, Eduardo, desculpa, obrigado aí, obrigado aí, major. Major mais antigo aí. Então, Eduardo fez trabalho lá. Agora, fala inglês, fala espanhol, integra, que trabalha no Grupo de Lima, na questão da Venezuela, esteve várias vezes, países que lutam aqui na América do Sul nessa questão de a gente buscar uma maneira de voltar à normalidade na Venezuela. E um dos grandes papéis do embaixador é esse vídeo de cartão de visita. É quase que o meu caso, né? Me diga uma coisa, eu entendo de infraestrutura? Não, 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 não. Não, 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 não entendo. Pô, o capitão não tem esse papo de querer. Se tu fosse, se fosse o subtenente, o subtenente, como é que é o nome, o teu nome? Tu me vem pica? Ele podia estar puxando no saco, é você não, pô, tá certo? Eu entendo de saúde? Pode criticar a vontade, né? A Dilma entendia disso tudo, o Lula também, um tá preso, o outro tá pagando vexame, sacando vento até hoje. Então, o meu papel é do embaixador, muitas vezes, tem que ter algum conhecimento, pode ser apenas cartão de visita, tudo bem, é pra fazer o meio de campo, né? Há interesse do americano em se aprofundar nas relações comerciais com o Brasil? Sim. O americano tá interessado na Venezuela. Falei pro Trump, falei na reunião do Mercosul, todas as vezes que tive, falei no G20. Mais importante que nós ajudarmos a Venezuela a voltar à normalidade é evitar que outros países entrem na linha da Venezuela. Então, tô fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência, né? Tá me elogiando há seis meses de elogio. É igual aquele maridão, né? Malandro lá, maridão, né? Tá felicíssimo com a mulher seis meses depois do casamento. Aí num dia lá, a mulher lá queima o ovo dele, por exemplo, o ovo na frigideira, já vem claro, hein, tá? Pô, pronto, já quer acabar com o casamento. Mas não tem encabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que eu vou desagradar vocês, tá certo? Ser bem de casado, não dá pra queimar ainda. O presidente da república falando isso, pega a mão, né, pessoal? Pega a mão, repito. Pega, pega. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Ô, Hélio, tá me comendo? Você é subterrâneo, tem que puxar meu saco, Hélio. Ô, Hélio.